Oi, taurinos! Vamos lá pra leitura de vocês. É pra quem tem só lua ascendente, Vênus e Júpiter, no signo de touro. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo no canal. Essa semana eu tô jogando o Lenormand, tá, gente? Depois que eu vou pro tarô comum. Tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo. Nem sempre é pra você tirar, gente, tá, touro? Então, fica bravinho comigo. Ai, não sei se essa pessoa tá tirada, não tem nada a ver. Às vezes não ressoa pra você e tá tudo bem, tá? Acontece. Tá? Veja os outros seguintes do seu mapa. Lua ascendente, Vênus e Júpiter. Veja sempre, tá? E também fica atento que pode sair a situação de uma pessoa conectada a você na sua tiragem. É bem comum isso acontecer. Então, se eu focar num personagem aqui, não quer dizer que você é a pessoa que eu tô focando, não. Você pode ser a outra, tá? E fique de boa aí. Da carta da chave, não sou um baralho, né? Árvore. É, lírios. É, livro. É, livro. Hummm. Tava a chave no fundo do baralho, tá? Entendi. A carta do chicote invertido. Tô sentindo uma coisa de um ancestral teu, o quê? É uma mensagem de um ancestral teu aqui. Eu tô nessa tiragem, já vi, já vi de cara. É um ancestral que é mentor. É um ancestral teu aqui. É uma mensagem dele. Eu até sei qual é a mensagem. É, sabe o que eles estão falando aqui, ô, Toro? Um ancestral teu tá falando o seguinte. Pra você não cometer o mesmo erro que ele cometeu também, tá? Ai, eu tô formacionada. Então, muito provavelmente, é uma pessoa que partiu da tua vida, que tá sempre com você. E eles estão falando aqui, eu vou falar que é ela, eu tô sentindo que a maioria de vocês é uma mulher. Mas pode ser um homem, tá? Pra vocês não cometer o mesmo erro que eles cometeram. Por favor, não fazer isso. Vou dar um exemplo. Você tinha uma avó que ficou num casamento muito ruim, ficou insistindo naquele casamento, um casamento infeliz, tal. É que naquela época, né, de muito tempo atrás, as pessoas ficavam assim, elas falavam, você não fazia isso. Não cometeu o mesmo erro que ela ou ele cometeu. Pra você sempre buscar o seu bem-estar. Pra você se livrar de alguém, livrar de alguma situação que não dava pra estar na tua vida. Você não tem obrigação de nada, atores, que estão falando aqui. Gente. Não cometa mesmo o erro que eu cometi. Gente, não, não quero, mas não quer. Aqui, a carta do cachorrinho, a carta do amigo. Algum de vocês pode ser uma... Eu tô sentindo que é alguém da tua família que partiu. Que você chegou a conhecer, sim, nessa vida. Ah, partiu um bisavô teu, por exemplo. Você não chegou a conhecer. Essa aqui é uma pessoa que você conheceu. Não cometeu o mesmo erro que essa pessoa cometeu. Isso que eles estão falando aqui. Eu vou considerar que ele chamar de ele não pode ser uma mulher. Pra algum de vocês é uma mulher. Tá meio a meio aqui. Pode ser tanto um homem quanto uma mulher. Vou tirar o oráculo aqui. Destino. Sabe o que que essa... Gente, é uma palma aqui. Como se fosse uma... Uma pessoa botando uma mão molhada no vidro. Eles sempre estão perto... Eles sempre estão perto de você. Gente. Destino. Eles querem que você tenha um bom destino. Vocês estão insistindo numa situação que não é pra ficar na tua vida. Chicote. É uma catafora de possessividade. É uma coisa que machuca. Ela tá invertida. Eu tô sentindo com algo de relacionamento ruim. Abusivo. Eu não sei. A tua avó. O teu avô. Viver um relacionamento abusivo. A tua mãe. Ou até uma irmã. E insistiu nisso. Não precisa não fazer isso. Não faça isso. Não faça isso. Pode ser outra coisa também. Gente. Olha que tá no fundo do baralho. A carta da libélula. No Espírito dos Animais fala de destino e coisas espirituais. Algum de vocês vão ver uma libélula. Vocês não tem o costume de ver uma libélula. Vocês vão ver uma libélula entrando no teu quarto. É um sinal que é pra você. Um dos sinais. Um dos sinais, tá? Que é pra você. Ou vocês viram a libélula passando há poucos dias. Gente. Vamos lá. Não sei nem se eu já tinha repartido. Sorriso, alegria. Quero que você seja feliz, Toro. Algum de vocês estão numa situação muito ruim. E tem medo de sair. O medo do que os outros vão falar. Ai, meu Deus. Olha a carta da... Número dos anjos. Essa carta fala de sincronicidade. Confirmação. Estão confirmando que é isso mesmo. Você vai ver o número repetido. 12, 12. 11, 11. Esse é o cestral que vai se comunicar com você. O Toro. Olha aqui. Número dos anjos. Confirmação. Gente. Eu vou tirar o Rose Oracle também, tá? De Rose Oracle. Olha, cai invertido. Eu considero tudo invertido. Porque nada pra mim é por acaso. Possibilidade. Aqui tem um mundo, né? Um globo aqui. Isso quer dizer o quê? Tem algum ciclo importante na tua vida que precisa ser finalizado. Porque a carta do mundo fala disso, do Tarot. Só que ele tava invertido. E cai invertido. Não. Termina uma situação na tua vida assim. Que é ruim pra você. Termina. Alegria. Tem dois flamingos aqui. A pessoa tá sempre perto de você. É um ancestral que virou... Aumentou. Virou... Aumentou. Eu vou tirar o The Rose Oracle também, tá? Rapidinho. Eu não tava tirando muito não, mas eu vou tirar. Essa pessoa tem um arrependimento de ter feito... Ficado numa situação ruim. Tem um arrependimento. De repente, essa é a pessoa de todo. Essa é a pessoa ancestral. Essa carta é a carta da mensagem. É uma mensagem pra você. Depois da chuva... A gente não botei isso aqui, não. Ah, é a primeira carta. Depois da chuva. Forro de prata. Alívio. Ter esperança. Misericórdia. Acabou. Aceitação. Eu tô falando... Aceitação. Eu tô falando pra você... Algum de vocês é uma pessoa que você perdeu há pouco tempo. Pra você aceitar que essa pessoa tá bem. Tá? Tá sempre com você. Essa pessoa tá mais viva do que nunca, touro. Aceitação é você aceitar. Tá tudo bem. Tá? Número 22 aqui. Código das sementes. O projeto está dentro de você. Dê o primeiro passo. Tá vendo? Linhagem da rosa. É... Deixa eu só ver aqui o negócio aqui. Movido pela deusa. Aqui para isso. Chamada da alma. Juntar. Não sei onde eu vou botar esses oráculos aqui. Que tá um em cima do outro aqui. Algumas de vocês não estão aceitando uma partida de alguém. Estão falando que são super vivos. Estão super vivos. Viva, viu? Sei lá. Temperança fala de cura, de paz, de harmonia. Gente, sabe a carta que é a carta da morte? A carta da morte. E pode simbolizar a morte em plano físico. O julgamento é uma chamada do universo. Uma chamada dessa pessoa. O julgamento fala de você ter discernimento também. A impera é muito forte essa mulher, gente. Uma avó, uma bisavó, uma mãe, uma irmã. Espero que não. Sinto muito, tá? Até uma filha. Espero que não. Se for, sinto muito. Mas essa pessoa tá sempre com você, ô, doutor. Sempre com você. Tá? Eu tô sentindo que a maioria de vocês, gente, é uma pessoa mais velha. Tá? Porque é uma coisa que essa pessoa não quer que você repita o mesmo erro dessa pessoa. Os enamorados fazem uma conexão de almas. É uma conexão muito forte com essa pessoa que partiu. Muito forte. E sempre estão juntos. Eu falei pra você. Sempre estão juntos. Gente, é uma mulher. Eu vou focar em uma mulher. É uma mulher. Pode ser até um homem com uma energia feminina muito forte, tá? Mas a maioria de vocês é uma mulher. Tá sempre com você. Nove de copos fala de você buscar a sua felicidade, ô, doutor. Sempre buscar a sua felicidade de uma forma, obviamente, honesta. Julgamento. Tem uma proteção aqui também, viu? A Rede de Paus fala de inspiração. Mas eles vão te intuir. Ó, eu tava pensando em alguma coisa de Rei de Paus ou Rainha de Paus? Rei de Paus e Rainha de Paus são pessoas espirituais. Tá? Uma nova jornada. Tem alguma situação na tua vez que você tem que terminar, que é ruim pra você. Às vezes não é nada de relacionamento, não pode ser outra coisa. É ruim pra você. Acabei de ver o número 1212 na câmera. Não tem a mínima ideia que é. Debocha aí no comentário. Louco é uma nova jornada. Louco fala de você ser quem... Desculpa, de ser quem você é de verdade. A estrela, né, gente? Aquela estrelinha no céu quando você olha lá. Essa pessoa, sabe? Estrela fala de espiritualidade. Um contato espiritual muito forte aqui. Deixa eu tapar aqui. Tá? Muito forte. Diabo. Plano físico. Simplesmente o plano físico. Diabo pode plano físico também. Ou então uma situação que você tá vivendo que é tóxico. A pessoa quer que você saia disso. Algum de vocês é um relacionamento abusivo, tá? Sacerdotivo. O diabo. Alguma crença limitante pra algum de vocês, tá? Alguma crença limitante. Pode ser coisa de religião aqui. Gente, nada contra religião. Mas tem alguns conceitos que o homem inventa mesmo. Se prender numa situação por causa de regra de sociedade, não faça isso. Tá? Aproveite cada existência. A pessoa tá falando o seguinte. Você tem que aproveitar cada existência. Cada existência única. Você tem sempre que buscar felicidade em todas elas. Essa carta foi uma surpresa. Fala desse diabo aqui. Algum de vocês, essa pessoa aqui... Eu vou falar calma, mulher, tá? Era uma pessoa que tinha um monte de sonhos, assim, que não conseguiu realizar por causa de crença de sociedade, por exemplo. De repente, era uma avó sua que ficou casada num casamento. Ficou num casamento que só o cara, com aquela ideia que só o cara é um homem que tem que sustentar a família. Tem que ficar em casa, lavando louça e cuidando dos filhos. Queria fazer um monte de coisa, não pôde fazer. Queria estudar, fazer faculdade, não pôde fazer. Essa pessoa se arrepende de não ter feito isso. Não quer que você faça isso também. Que você não seja independente, touro. Essa pessoa quer que você seja independente. Não se deixe de ser sustentado por ninguém. Nunca. Reperatriz também não é sustentada por ninguém, não. Ai, gente, tá caindo tudo aqui. Três de copas. Tem um monte de gente aqui. Isso aqui são pessoas que você tá lidando. Eu tô sentindo coisa de crença de conservadorismo. Sai fora. Sai fora. Se é um ancestral, você, pelo amor de Deus, touro. Sai fora. Tem um monte de gente aqui, com um monte de cabeça fechada. Enamoradas. E aerofante, fala de espiritualidade. Que vocês aqui... Tem uma conexão muito forte com essa pessoa que partiu. Muito forte. E aerofante fala de ouvir bons conselhos. Conselhos de uma proteção espiritual. O que mais? Seis de ouro invertido. Algum de vocês é isso mesmo, tá? Vocês estão numa situação que vocês estão aceitando ser sustentadas por uma pessoa e estão acomodadas com isso. Porque veio seis de ouro invertido. Eles estão falando que não é assim que eles querem, não. Não querem isso. Ah, mas eu tenho o direito de ficar em casa cuidando dos filhos. Você tem o direito. Mas eles não queriam isso pra você, não. Porque eles estão falando que uma imperatriz não aceita isso, não. Porque de repente aconteceu alguma coisa com o casamento, você vai morar onde? Vai ser sustentada por quem? Você não tem... Trabalho, não tem nada. Às vezes a pessoa fica num relacionamento que é ruim, que é até abusivo, que é agredida, porque não tem onde cair morto. Porque não pode sair. Porque não tem trabalho, nunca trabalhou. Eles estão falando que não faça isso, touro. Não faça isso. Não pense em ser sustentado por ninguém, não. Busque sempre a sua autonomia. O seis de ouro fala de equilíbrio financeiro. O investidor fala de desequilíbrio financeiro. Seja independente. É uma pessoa... É muito forte uma pessoa que queria fazer um monte de coisa na faculdade. Não pode fazer. Por causa disso. Muito forte. Eles não querem. Ela não quer, não. Não, você não pode. Não pode deixar isso acontecer. Não deixa fazer a sua cabeça, não. Rainha de pausa, rainha espiritual. É essa pessoa. É essa pessoa. Não quer. Não é o melhor caminho. Porque por isso que essa carta é do destino. Vai atrapalhar teu destino. Ai, de ouro é uma oportunidade de ouro. Corra atrás dos seus objetivos, touro. Se você tem algum de vocês... Sabe o que eu tô sentindo também? Algum de vocês querem trabalhar com alguma coisa com medo da opinião dos outros. Uma coisa que você sempre quis. Vai e faça isso. O seu ancestral tá falando isso. Vai e faça o que você gosta de fazer. Algum de vocês é isso. A carta fala de uma oferta de trabalho também. Vou dar um exemplo. Eu quero começar a trabalhar com espiritualidade. Com o tarô. Ai, tenho medo que a minha família vai falar. Começa a fazer assim mesmo. Às vezes não tem nada a ver com relacionamento em si, não. São vários cenários aqui. Rainha de pausa com dois de ouro. Rainha da ação. Aqui você tá com medo de agir. Aqui pode ser você mesmo. Doi de ouro fala de dúvida. Eles querem o touro. Vá em frente nessa sua ideia. E vocês estão com medo de alguma coisa. Tem uma proteção desse teu ancestral aqui. Oi, tu de ouro fala de troca de mensagem que vem do céu. Sabe o que essa ancestral tá falando aqui? Que vai te intuir pro caminho certo. Vai tá sempre do teu lado te apoiando. Tem uma coisa até de uma coisa pra uma programação. Pra você. Mais uma aqui. Rainha de ouro com dois de espada. O que que eu falei pra vocês? Rainha de ouro é a rainha empreendedora. Esse seu ancestral tá falando, pelo amor de Deus, doutora. Não fique dependendo de ninguém. Não aceite ser dependente de alguém. Não faça isso. Corra atrás do seu sustento. Da sua independência financeira. Não faça isso. Não aceite. Não faça o que eu fiz, não. Me arrependo demais. Três de espada. Me arrependo demais. Tristeza. Me fala a energia dessa estrela que eu vou pra Imperatriz agora. Cinco de copas. Invertido. Não faça isso. Eu falei pra vocês que essa pessoa tem um arrependimento. Essa sua ancestral aí tem um arrependimento de não ter seguido o que queria. Cinco de copas faz arrependimento. A gente não quer que você se arrependa também. Por isso que vem invertido com a estrela. Sete de espada faz sabotagem. Enfim. Imperatriz. Rei de pau. Aqui pode ser... Aqui é tanto homem quanto mulher, tá? O central de vocês aí. A maioria é mulher, mas é tanto homem quanto mulher. Paz de espada fala de comunicação, de internet, de estudo. 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 Pra você estudar. Algum de vocês, essa pessoa, era uma mãe, uma avó, uma bisavó, que queria até jogar tarô. Queria... Era uma benzedeira, fazia as coisas escondidas, porque tinha medo da que as outras iam falar. Cavadeira de pau fala de você se arriscar, se jogar mesmo. Rainha de espada. Faça o que eles estão falando aqui. Ela tá assim com a mão neia. Faça assim. Pra finalizar o tarô. Rei de espada com dez de copas. O que são essas minhas cartas aqui? São um monte de gente aqui. Aqui é um ancestral de um monte de vocês. Aqui não é uma pessoa só, obviamente. Tem um monte de gente aqui. Estão tudo aqui, ó. Se reunindo aqui pra passar essa mensagem. Pra um grupo de pessoas, vocês aí. O que tá querendo sair é a morte. A morte no plano físico. No plano quinta dimensão, tá todo mundo lá lindo, bonito, torcendo com você. A carta da espiritualidade. Quarta de paus. A carta fala de espiritualidade. Onze, onze. Você vai ver muito onze, onze. Essa aumentou. Confirmando essa aqui. Onze, onze. É, zero, dois, zero, dois. É, um, um, é, um, onze, 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 zero, dois, zero, dois, tá? Temperança fala de cura. Pra finalizar tudo aqui. Pagem de ouro, um negócio pra você botar pra frente. Uma ideia. É, aqui, ó. O quarto de copas. É, alguém oferecendo alguma coisa pra você. Você ignorando. Ele invertido. É, tipo assim, não. Bote essa ideia pra frente, touro. Algum de vocês é pra começar alguma coisa. Algum projeto. Vai. É pra você. Vai. Vai. Deixa nos comentários, gente. É a hora de agir. É a carta do cavalo de espada. Que é o missionário. É a hora de agir. Eu vou tirar aqui o magical time. Mas eu também vou tirar o anjo ancestrais. Discernimento aqui. Não deixe ninguém te influenciar a não fazer o que você quer. Não deixa. Essa carta fala de sabedoria. De estudo. Não, eles falam assim. Não aceite ser sustentado por alguém nunca. Touro. Não faça isso. E faça. Corra atrás da carreira que você quer. Tá? Que você sonha. Não desista. Tem até uma programação pra você. É quest, né? Resposta. Seja audacioso. E as forças vão até você. Tome a ação. Tome uma ação que os resultados favoritos virão em breve. Uma coisa assim. Ciclos. Nós estamos nos tornando. Nós estamos todos nos tornando. Renda-se para as suas mudanças. Libere seu medo. Confie nesse processo que é poderoso. Tá? Confie. Eu vou tirar o anjo ancestrais também. Tá, gente? Troca energia para gerar abundância. Escolha seu caminho. Mova-se além de padrões ancestrais. Tá vendo? É uma coisa de padrão de família. Algum de vocês é isso. Eu vou tirar o anjo guardiante da luz também, tá? Hold space. A cataflade é você defender o teu espaço. Então tem gente que não vai concordar com o que você quer. Dane-se. Quem não vai concordar? Esse é o ancestral que tá falando. Essa carta é a carta do mentor pra mim, tá? Ô, todo. Carta do mentor. É o ancestral que virou o seu mentor. Mude sua percepção. Tá um negativismo aí. Tome um tempo para refletir. Algum de vocês estavam desistindo. Não. Não. Pense bem. Pelo amor de Deus. Pense bem, pelo amor. Escolha seu caminho. Vai mudar teu destino, hein? Faça a escolha certa. Tome nota dos seus medos e desejos. A carta fala de você contrabalancear o medo com o desejo. Não deixar o medo te paralisar. É uma coisa que você quer paralisar de você fazer. Não deixe o medo te paralisar de uma coisa que você quer muito. Mais um. Mova-se em uma nova direção. Pode ter uma coisa de viagem envolvida aqui, tá? Coloque sua intenção e crie. Só depende de você. Só depende de você. Vou tirar esse aqui também. Guardiões da luz. Vamos lá. Proteção Suprema. Estão sempre com você. Grintara. Você está protegido. Cordas estão sendo arrebentadas. Mova-se além da limitação. Confie. Tá vendo? Já tá confirmando. Confie. Não sei o que você quer fazer. Deixa nos comentários o que é. Deixe nos comentários o que é. Aqui são vários cenários. Você numa situação de relacionamento que você é ruim. Um relacionamento que a pessoa não deixa você fazer nada que você quer. Ou simplesmente quer fazer alguma coisa e você não tem medo de opinião dos outros. Não. Faça. Mestre Buda. Aumento da consciência. Profunda conexão. Confie na sua voz interior. Amor e aceitação. O amor é seu. Reconheça o seu valor divino. Escolha pensamentos de amor. Abra a comunicação. Tira um peso dos seus ombros. Fale com o amor que você será ouvido. Tá vendo? Algo de vocês eu falo alguma coisa aí. É isso aqui, ô Toro. Seus ancestrais aqui. Vários de vocês aqui se reuniram pra fazer essa mensagem. Tá? Bom. Deixe aí nos comentários o que vocês querem fazer tem medo. De uma situação que vocês querem sair e não tem coragem. Tá? Então é isso. Semana que vem eu volto com mais tiragem para Toro. Tá? Um beijo.